Olha, se você tem mais de 30 anos, é melhor sair da sala. Você não vai entender coisa nenhuma. Eu vou falar de chat, torfê do SMS, instant message, download. E você vai se perguntar que raio de coisa é essa. E eu não tô a fim de te explicar a coisa toda. Coisa é o seu jeito de estar conectado com tudo e com todos no celular. Coisa é a coisa pra juntar galera. Você ainda tá aí? Que coisa feia. Coisa é da Telesbicelular.